A gente mostrou aqui pra vocês a quantidade de moedas que os funcionários e voluntários do Parque Nacional do Iguaçu retiraram das cataratas. Foram 158 quilos. Isso em dinheiro corresponde a 3 mil reais. E agora a gente vai mostrar como que esse dinheiro vai ser usado. O que antes era dano, vira cuidado ao meio ambiente. Um real prejuízo à natureza. Moedas jogadas nas cataratas do Iguaçu ameaçam o meio ambiente. São feitas de níquel, cobre, bronze. Então esse material em contato com a água, ele vai lixiviando e vai contaminando a água. As moedas na água também prejudicam os animais. Aves e peixes podem confundir o brilho do metal com o alimento. Geralmente elas vão parar no fundo do rio depois de serem lançadas por turistas que acreditam na realização de algum desejo. Realmente, pra natureza, isso é um crime. Nesta semana, funcionários do Parque Nacional e voluntários retiraram do Rio Iguaçu 158 quilos de moedas. Todas elas estavam nesta área da passarela. A retirada das moedas é sempre feita neste ponto, onde o rio é mais calmo, mesmo que esteja bem perto das quedas. Geralmente o trabalho é feito quando a vazão das cataratas do Iguaçu está bem abaixo do normal. Depois da retirada, as moedas encheram duas caixas de hortifrute. Os colaboradores estimam que juntas elas possam somar cerca de 3 mil reais. Há moedas de vários países. As que tem valor de circulação, a gente doa. Então temos um convênio aqui com a administração do parque. E esse ano especificamente, vão ser compradas mudas para serem usadas nas ações de plantio do parque. Acho que fazendo, jogando simples moedas, não podem afetar o meio ambiente, né? Porque a gente vem de longe para poder apreciar essa vista maravilhosa e se deparar com esse tipo de situação. E falando em Foz do Iguaçu, duas cidades aqui do Paraná estão entre as 10 selecionadas na Estratégia Nacional DTI, que significa Destinos Turísticos Inteligentes. A lista, divulgada pelo Ministério do Turismo, mostra a Foz do Iguaçu em primeiro lugar e Ponta Grossa em terceiro nesse ranking. Para ser destino turístico inteligente, o município precisa ter um espaço turístico inovador, acessível e uma infraestrutura tecnológica que garante o desenvolvimento sustentável do território. A partir de agora, as cidades vão passar por um diagnóstico, que apontará uma estratégia para o desenvolvimento do turismo na região. Quando a gente fala de cidades inteligentes, tem muitas cidades aqui do nosso estado que tem capacidade para se tornar uma, né Camila? Temos várias cidades turísticas aqui no Paraná. É isso, não só Foz do Iguaçu e também Ponta Grossa que a gente citou, muitas cidades que tem cachoeiras, outras belezas que podem aí ter esse potencial turístico por aqui.